E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo, Playstation! Jogo pago liberado esse final de semana completo e para jogar, beleza? Vamos lá? Ai delícia! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo aqui na página da Square Enix. Oi Lorena! Ok, vamos ver aqui nas descrições. Liberado, né? Opa, liberado por download. Do dia 29 de Julho até 1º de Agosto na Playstation, na Steam e Stadia. Stadia ainda funciona? Ué? Ué? Será que é só eu que bebo? Tá liberado para baixar o jogo completo, né? E jogar, então vamos lá para o nosso Playstation, né? Beleza? Tamo aqui na Play Store. Não me diga! Beleza, aqui está o jogo. Marvel Avenger, né? Da Square Enix. Beleza? Gratuito, hein? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Já aproveita para jogar, aproveita que tá gratuito, jogo pago, né? Durante esse final de semana, vamos meter bloca, beleza? Eu vou aqui adicionar no meu carrinho, né? Que não vou deixar passar direto também não, né? Vamos jogar, vamos jogar. Vamos aqui adicionar na biblioteca. Agora sim, já adicionado na biblioteca, né? Vamos aproveitar que tá de graça, vamos ver se o jogo é bom mesmo, beleza? Eu vou aprender agora. Se você gostou da dica, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan! Playstation! 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 Playstation 모델vi, no sé! EFALLim